Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. A Arte de Fazer Amigos esta semana está de volta com Farid Costa Júnior para estar trazendo informações imprescindíveis para a sua empresa. Semana passada nós falamos do seguro residencial, falamos sobre o seguro de automóvel e a Arte de Fazer Amigos saindo na frente, preocupando-se com a sua empresa também está trazendo hoje informações sobre o seguro patrimonial empresarial. É isso, né? É isso mesmo. Farid, eu gostaria que você fosse bem objetivo, claro, na questão do seguro empresarial. Como é que funciona a nível de empresa, indústria, posto de gasolina, farmácia? Existem diferenças nesses seguros? Sim, cada segmento existe sua particularidade. Primeiramente o empresário tem que procurar um corretor que entenda e que possa atender a sua necessidade e descobrir a sua necessidade. Porque às vezes tem muitos profissionais que não vão a fundo sobre isso. O importante é, Alexandre, na hora de fazer uma contratação no seguro, diferenciando cada categoria, como nós fizemos o seguro agora recentemente no posto de combustível, atender a necessidade dele e ver o que ele espera do seguro. Tem a cobertura de incêndio? O que cobre incêndio? O empresário tem que tomar cuidado com isso, tem que prestar atenção, procurar os benefícios que o seguro empresarial vai trazer à sua empresa e a tranquilidade principalmente. Ele está contratando justamente esse seguro para ter a tranquilidade... Na hora que for precisar. Tá, mas no caso do posto de gasolina, o que ele buscou? Foi só o seguro contra incêndio? Não. O que mais? Tem responsabilidade civil, tem o vendaval, que hoje em dia a nossa região que tem aconselhado o vendaval e acaba tendo a estrutura... Se roubaram o carro dentro do posto também, pode colocar? Pode ser contratado, se a cobertura também. Pode ser contratado. Existem... É uma gama de coberturas bastante amplas, de acordo com a necessidade de cada empresário, eu, Farid, estou disposto a... Ou seja, resumindo para você que está nos assistindo, cada empresa, cada classe de empresarial existe as suas particularidades. Então, para o Farid aqui explicar, vai ficar uma coisa de duas horas e talvez você que esteja assistindo na tela. Então, o importante, além de você ter a noção disso, é que você chame um corretor, de preferência o Farid, para que ele possa ir até você, marcar um horário e ver especificamente como um personal segurador aí da turma, né? Para que as empresas possam entender como é que é feito todo esse processo. Farid, na questão de uma... Você tem algum outro exemplo para poder dar para a gente? Indústria, por exemplo. Indústria é algo bastante complexo, telechan, que são muitas coberturas que podem ser contratadas. O seguro empresarial a gente monta de acordo com a necessidade do cliente. E, às vezes, o cliente acaba montando algo que pode não atender a sua necessidade, na hora que ele mais precisar. Então, a gente pode fazer um trabalho de personalidade de acordo com cada empresa, cada ramo de atividade, né? A indústria tem N situações. Pode ser contratado que, às vezes, é desconhecido do cliente. Então, gente, eu acho que o importante é que você saiba que nós estamos aqui é para justamente passar para você a importância de ter um corretor de seguros. Os bancos, as entidades que vendem seguro, onde você é mais um, é complicado porque você não tem esse atendimento personalizado. Na hora que acontece o sinistro, você tem que ficar ligando para aquele 0800, não sei de quem, que não te atende, que, às vezes, demora, perguntam aí quem é teu avô, quem é tua avó, até você resolver, você já perdeu paciência, ficou nervoso e passa para um 0, não sei das quantas, que vai atender, espere um pouquinho. Isso acabou. Acabou a partir do momento que você tem um corretor de seguros. Porque qualquer problema, você liga para o corretor, ele vai e resolve. Você não tem que esquentar a cabeça. E até complementando, Alexandre, nós, corretores de seguros, nós temos um leque bastante grande de seguros. E quando o cliente precisa de alguma informação, nós vamos atendê-lo de acordo com a necessidade que ele tem. Então, o cliente precisou de uma informação, nós vamos estar levando essa informação à solução para esse cliente. Então, está dada a solução essa semana, você que tem uma empresa e que precisa fazer o seu seguro, está aqui a Farid Costa Júnior para atendê-lo. Farid, muito obrigado essa semana. Vamos ver se a semana que vem a gente fala de um outro assunto aí para poder esclarecer e pedir para que você que está nos assistindo mande seus e-mails para a produção arroba arte de fazer amigos ou faridjúnior arroba faridjúnior.com.br Um abraço, até a semana que vem. Muito obrigado, Farid. Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço e começa a estudar o meu seguro. Vai vencer agora do carro. Não, já vamos conversar. Então, é isso aí. Um abraço, até a semana que vem. Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção arroba arte de fazer amigos ponto com ponto BR.